Vamos cantar bastante agora Busca a nossa Logo, logo vai estar no YouTube pra vocês Vai sair bastante, viu? Tima! Essa é pra descer cada gelada com flor Daqui pra sempre Vou dizer que nem existe a gente E que não sou mais insiado em você Eu te dou carente É de sassar a gente Daqui pra sempre Não tem mais saudades Já esqueci os seus detalhes Não lembro de nada Nem do amor no chuveiro Da calvinha do queixo Nem do seu ponto fraco Na troca de amassas Em frente ao espelho Mentira ou verdade Se a gente se encontrar Não segura a saudade Te jogo no carro Ligo o sono Calimbaço e selho Te levo pra casa E a gente faz amor Do nosso jeito Mentira ou verdade Se a gente se encontrar Não segura a saudade Te jogo no carro Ligo o sono Calimbaço e selho Te levo pra casa E a gente faz amor Do nosso jeito Do chão da cama E o chão da cama E o chuveiro E daqui pra sempre Não tem mais saudades Já esqueci os seus detalhes Não lembro de nada Nem do amor no chuveiro Da calvinha do queixo Esse amor fraco Na troca de amassas Em frente ao espelho Mentira ou verdade Se a gente se encontrar Não segura a saudade Te jogo no carro Ligo o sono Calimbaço e selho Te levo pra casa E a gente faz amor Do nosso jeito Mentira ou verdade Se a gente se encontrar Não segura a saudade Te jogo no carro Ligo o sono Calimbaço e selho Te levo pra casa E a gente faz amor Do nosso jeito Mentira ou verdade Se a gente se encontrar Não segura a saudade Te jogo no carro Ligo o sono Calimbaço e selho Te levo pra casa E a gente faz amor Do nosso jeito No chão da cama E o chuveiro No chão, na cama e no chuveiro No chão, na cama e no chuveiro